Beleza, chegamos aqui, a gente pegou as ondas, mas o mar estava legal, pequeno e tal. Agora não, agora é aquilo que tu imagina o tempo todo, sabe? Aquela onda perfeita, grande, com volume e tal. Então eu estou até com dor de barriga. E aí, capitão, chegamos onde? O paraíso. Eu estou sem palavras para descrever a sensação que eu estou vivendo. Desde que nós chegamos nesse lugar, encontramos uma onda que eu sonhava a vida inteira em pegar. Depois encontrei uma ondinha para que você e a Bela pudessem desfrutar, aprender a surfar, realmente treinar. Levar aquilo como o quintal da tua casa ali, todo dia, poder treinar. Encontramos. E aqui do lado, a menos de 10 quilômetros de tudo isso, tem um verdadeiro recanto para um barco, entendeu? Uma baía que não mexe, que não balança, que dá para ancorar, dormir sossegado, descansar. E ainda tem um monte de coisa para a Bela brincar e para você se divertir. Shopping, resort, piscina. Vida de... Vamos ir na piscina? Nem que eu sonhasse, eu imaginava que tinha um lugar como esse. Quantos brinquedos, né? Acho que o pai tem mais brinquedo que você. Sim, ele tem 28 pranchas. Nossa. Contando lá na frente. Uma. É, até que a criança tem bastante brinquedo, né? A Bela? Não, a Bela tem muito menos que você. Você acha? Não, eu tenho certeza. Não é que os brinquedos são necessários. Tem tanta onda aqui em feed. É claro que não, vou ter que ser sincero, não precisaria de tantas pranchas. Mas, pelo menos, uma variedade de pranchas de tamanho, desde 5,7, 5,8 até 9,6, é indispensável nesse lugar. Porque aqui próximo da gente tem uma onda mecânica perfeita, que chama Restaurantes. Atrás dela tem uma marola, coisa mais perfeita do mundo, que chama Swimmy Pools, que chama Piscinas. Que é o surf. Que a Belinha surfa, que é o surf, que você surfa. Atrás de Swimmy Pools tem Namoto Left, que é outra Disneylândia do surf, uma esquerda perfeita. Atrás de Namoto Left tem Wilkes, que é outra direita, não sei nem como falar dela, de tão perfeita que é. De todas essas, essa é a mais difícil, a Wilkes. Porque ela tem várias sessões, não é uma onda tão definida e tão mecânica quanto as outras. E aí, mais pra aqui, um pouquinho pro lado de cá, assim eu diria, sudoeste, tem a melhor e mais impressionante de todas, que é Cloud Break. E aqui atrás de Tavaruwa, ainda tem uma direita que diz a lenda, que os donos dos campings aqui consideram uma das melhores direitas, que é o tesouro do Kelly Slater. Que quando tá épico, é um tubo perfeito. Mas dizem que é rara essa onda, não sei se a gente vai conseguir pegar. Mas até a gente surfar todas essas ondas, eu vou precisar de bastante prancha, amor. Eu quero ver se pelo menos todas vão pra água um dia. Mas isso eu fiz questão de fazer pra você nunca falar, botei todas na água hoje. Ah, já foram? É, já estão todas na água. E vou te confessar que esse kiver que eu tenho no momento, com todas essas pranchas que você tá vendo, é sem dúvida o melhor kiver que eu já tive em toda a minha vida. Bula! A diferença é que eu tenho no momento, com todas essas pranchas que você tá vendo, é muito legal. Se inscreva no canal 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 E tal, então eu tô até com dor de barriga Se inscreva no canal E aí E aí